O presidente Lula deu posse hoje ao novo ministro do Turismo, Celso Sabino. É a primeira mudança no governo para acomodar parlamentares do Centrão. Antes, em entrevista a rádios do Amazonas, Lula defendeu a troca de ministros, mas disse que não tem pressa para definir os novos nomes. Com os novos partidos, Lula quer solidificar a base de apoio no Congresso Nacional e garantir votos para aprovação de matérias de interesse do governo. Eu não estou com pressa, é verdade que eu vou fazer mudança no ministério, mas é verdade que isso ainda não está definido por mim, aonde que eu vou mexer, que ministério que eu vou entregar. Foi justamente com o objetivo de ampliar o apoio ao governo que o presidente Lula deu posse nesta quinta-feira ao novo ministro do Turismo, Celso Sabino, do União Brasil, que substituiu o Daniela Carneiro, porque a presença dela à frente do ministério já não garantia votos da bancada da legenda às pautas do governo. A solenidade foi marcada com a presença em peso de políticos do Centrão, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Celso Sabino, que é aliado de Lira, não falou sobre o apoio do Centrão. No discurso, prometeu ampliar o turismo no Brasil. Temos a convicção de que o setor de turismo pode avançar a economia do nosso país, gerando riqueza da ordem de um pré-sal. Senhor presidente, e de forma sustentável, pois é uma indústria sem chaminés. Também em entrevistas às rádios, Lula falou sobre o projeto para extrair petróleo na foz do Rio Amazonas. Em maio, o IBAMA negou o pedido da Petrobras para estudos no local, o que gerou uma crise política entre os ministérios de Minas e Energia, que defende a exploração, e o do meio ambiente, que teme acidentes na região. O pedido da Petrobras foi reapresentado e está sendo analisado. Esse estudo do IBAMA não é definitivo, porque eles apontam falhas técnicas que a Petrobras tem o direito de corrigir. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.